Bom dia, bom dia, bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente, presentes aqui no auditório do Centro Paula Souza. Eu também quero fazer uma saudação para as pessoas que estão nos acompanhando online. Nós temos transmissão online para Estados Unidos, Portugal, Itália e outros países. E agora nós estamos dando início ao segundo dia da conferência internacional Brincar e Aprender, Práticas Comunitárias para Educação. Essa conferência que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil, ela marca o início de um giro do projeto PER, que é Play, Explore e Research, que é uma iniciativa da Fundação Rédio Children, Centro Lores Malaguzzi, da Itália, com o apoio da Fundação Lego, que tem sede na Dinamaca. E PER, em português, a gente pode traduzir como brincar, explorar e pesquisar. E esses três termos, ele tem tudo a ver com a... Eles dialogam diretamente com a abordagem de Rédio Emília para Educação Infantil. E essa abordagem, como a gente sabe, ela coloca a criança no centro do processo, como um sujeito ativo, coloca os adultos numa posição de escuta atenta, e é uma abordagem que busca desenvolver criatividade, curiosidade, valoriza o processo, valoriza as linguagens e transita entre os saberes da comunidade e os saberes instituídos na humanidade, patrimônio cultural e científico. O projeto PER vai passar por sete países e cinco continentes. Então, depois o Brasil vai ter um evento no segundo semestre na África do Sul e vai passando por vários países até fechar na Dinamaca, onde fica a sede da Fundação Lego, que é a apoiadora desse projeto. Então, essa conferência, ela só é possível graças a diversos parceiros que nos apoiaram de muitas maneiras. Então, eu vou citar esses parceiros, já agradecendo infinitamente a cada um de vocês. Então, a gente agradece o Centro Paula Souza, que cedeu espaço, infraestrutura, estudantes, enfim. O Céu Butantã, que é onde vai acontecer uma atividade amanhã, quer dizer, esse evento não termina hoje, ele continua amanhã, com atividades para as famílias e para crianças no Céu Butantã, a partir das 10 horas. A gente agradece também o Sistema Educacional Italiano, no Consulado Geral da Itália, em São Paulo, o Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, e a gente também tem que agradecer muito aos parceiros da Rede PER Brasil, que são a Fundação Lema, a Fundação Sintra Gordinho, o Programa Escolas Criativas, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a Rede Solare Brasil, a Organização AIOTU, que é da Colômbia, nós temos pessoas representando aqui, e nós temos também a Raiz e Fronda, que é do México. Bom, um breve resumo do que a gente vai fazer hoje, antes de a gente já partir para a primeira sessão. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma sessão de debate, na sequência, nós vamos ter um coffee break, e depois do coffee break, que é de 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, vocês vão se distribuir para participar dos workshops. Tem vários workshops que estão sendo oferecidos pelos nossos parceiros e também pela Fundação Radio Children, e, para vocês saberem onde fica, vai ter estudantes aqui, no hall aqui do auditório, e também tem mapinhas explicando onde está cada atividade. E é só perguntar para a gente da organização que a gente ajuda vocês a se localizarem. Está bom? Depois do workshop, a gente volta para o auditório para fazer um balanço e para fazer o encerramento dessa jornada de dois dias. E a gente quer pedir muito para vocês uma coisa muito importante. O PER é um projeto de pesquisa. Então, é muito importante para a gente que vocês preencham um questionário. Vai ter um QR Code, acho que vai ser projetado aqui. E também, eu acho que vai ter questionário impresso para vocês preencherem. Então, por favor, a gente pede muito, são só sete ou oito perguntinhas, é um questionário curtinho, e é muito importante para a Fundação. A gente já agradece a colaboração de vocês nesse sentido. Bom, acho que a gente já pode partir para a mesa. A primeira sessão de hoje tem um título que é instigante. O título é o seguinte, gente. O modo como moldamos a educação é o modo como moldamos o mundo. Então, nós vamos conversar sobre isso. E eu já vou começar a chamar os participantes, a nossa convidada e o Christian, a Daniela Caldeirinha e o Christian, já avisando o seguinte, porque na programação estava prevista a participação da Maria Adelaida Lopes, que é a diretora da EIOTU. Só que ela teve questões pessoais e ela não pôde vir para o Brasil. Então, acho que eu vou chamar as pessoas. Daniela Caldeirinha, por favor, que é vice-presidente de Educação da Fundação Lehman. Fique à vontade. Agora eu vou chamar o Christian Fab, que é o diretor-geral da Fundação Radio Children. Christian. E eu vou me posicionar ali, porque eu vou fazer a mediação dessa sessão. Bom, começando aqui a nossa sessão, como eu disse, o título dela é O modo como moldamos a educação é o modo como moldamos o mundo. É um tanto filosófico, se a gente for parar para pensar, e, ao mesmo tempo, não. É uma coisa que é quase que evidente, essa relação entre a educação e o mundo que a gente tem. Vocês são todos educadores, eu sou jornalista, enfim, vocês entendem isso até de uma maneira mais complexa e profunda do que eu. Bom, e para abrir essa sessão, eu fiquei pensando no seguinte, ontem a gente fez um encerramento que foi muito bonito, que, depois de todo dia, as pessoas que estavam aqui, elas foram convidadas a dizer, em uma, duas palavras, o que tinha acontecido, o que significou, o que ficou para elas. Um dia que foi muito bonito, um dia muito intenso, de muito aprendizado, de muita emoção. E aí muitas palavras foram surgindo e eu fui anotando essas palavras, porque eu comecei a sacar que tinha a ver, que aquilo que as pessoas estavam falando tinha muito a ver com essa mesa que a gente está fazendo agora. Então, algumas dessas palavras, porque eu sei que tem gente que não estava aqui ontem, então, eu vou trazer algumas dessas palavras para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, apareceu a palavra diversidade, colaboração, sintonia, emancipação das crianças e dos educadores, comunidade, união, relações entre pessoas. Enfim, essas palavras, eu fui ouvindo isso e falei, gente, isso tem tudo a ver com a educação que a gente quer, com a educação que a gente acredita, que é uma educação que faz com que as pessoas estejam presentes no mundo, com presença inteiras, com capacidade de transitar em toda essa complexidade que a gente enfrenta no dia a dia, que sejam capazes de pensar, que sejam capazes de ter empatia, de expressar o que elas sentem, de se colocar em fim. A lista aqui não tem fim. Só que tem um detalhe. Quando a gente para para pensar como chegar nessa educação, a gente percebe, e aí eu vou falar um pouco do cenário brasileiro, que tem visões diferentes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está cada vez mais falando de educação antirracista, educação indígena, educação quilombola, direitos das pessoas minorizadas, há uma educação de qualidade, a gente está falando cada vez mais educação de qualidade, educação de qualidade. Enfim, isso está crescendo muito no Brasil. E, ao mesmo tempo, o que a gente vê acontecendo aqui no nosso país? Existem pessoas, existem correntes que defendem, por exemplo, a militarização das escolas como uma solução, como um caminho para a gente oferecer educação de qualidade. E aí a gente tem um cenário complexo, como não poderia deixar de ser no mundo em que a gente vive, e de visões que vão disputando. E essas visões, elas estão informando, contribuindo para modelar políticas públicas. Nós temos, nós tivemos uma política nacional de militarização de escola. A gente não pode esquecer disso. Era uma visão de educação que estava por trás disso. Agora, eu estou dando esse exemplo do Brasil, mas essa complexidade é uma coisa que está no mundo. é uma coisa que atravessa o mundo contemporâneo. E a gente tem desafios enormes. E, voltando aqui para o cenário brasileiro um pouco, a gente tem desafios, por exemplo, eu estou listando aqui porque a lista é grande, eu tive que selecionar alguns. A gente tem um desafio de alfabetização das crianças, que é uma prioridade, hoje em dia, no Brasil. a gente tem um desafio de aumentar a oferta de vaga em creche. Tudo bem, o secretário de educação de São Paulo trouxe aqui a informação de que São Paulo zerou, mas a gente sabe que no resto do Brasil não é assim. Em muitas partes do mundo, as crianças não têm acesso à escola. E aí eu quero lembrar uma frase que a Carla disse ontem, durante a fala dela, de que, assim, se tem uma criança que não está bem no mundo, nenhuma criança está bem. Então, com tudo isso, e tentando trazer aqui para uma perspectiva mais ampla, eu vou abrir aqui a nossa conversa, passando a palavra para a Daniela, e eu vou deixar uma pergunta aqui para os dois, e a gente vai retomando. Quer dizer, como é que você, nesse cenário que eu tracei, entende, percebe, a relação entre a educação e a sociedade no mundo de hoje, e que caminhos que você enxerga para que a gente tenha uma educação que efetivamente contribua para um país e para um mundo melhor? Essa é a minha perguntinha para você. Obrigada. Eu gosto, assim, quando a pergunta é fácil de responder, e aí a gente já começa. mas, em primeiro lugar, eu sou a Daniela, trabalho na Fundação Leman. A Fundação é uma organização sem fins lucrativos, que há mais de 20 anos trabalha pela melhoria da qualidade pública brasileira, e pela formação e desenvolvimento de pessoas que estejam decididas a dedicar suas vidas para lidar, combater, enfrentar os principais problemas de desenvolvimento do Brasil. É uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar com professores. Eu estava vendo a bagunça gostosa que vocês estavam fazendo aqui no canto. Toda vez que a gente entra na escola, isso é vida que a gente vê. E é muito legal ver os professores levando essa vibração para outros espaços. Eu não sou professora, fui jornalista, mas fico muito feliz toda vez que eu estou nesses ambientes dividindo um papo com vocês, e é uma honra e um privilégio. A sua pergunta é muito difícil de responder, óbvio, mas é muito importante que a gente se dedique a responder ou buscar reflexões para esse tipo de pergunta. Na Fundação, hoje, a gente trabalha muito focado no ensino fundamental, mas o que eu vou falar aqui hoje, para a gente, e para vocês, muito provavelmente, é um vetor de transformação, que é o direito à alfabetização das crianças. E por quê? Por aquela frase que vocês já devem ter ouvido mil vezes, que é a gente aprender a ler e depois a gente lê para aprender, é um pouco isso mesmo na nossa vida. Quando a gente não acessa esse direito que é muito fundamental e que ainda está longe de ser garantido para todas as crianças brasileiras, o mundo fica menor. E a gente não quer que as nossas crianças tenham um mundo menor, a gente quer que as crianças tenham um mundo inteiro, o mundo que elas quiserem, que elas forem construir. Então, longe de resumir a resposta da sua pergunta a este elemento, ao mesmo tempo, a gente vê este elemento como um importante promotor de mudanças no mundo. E é isso um pouco que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje. Nesse lugar muito menos interessante do que vocês vêm explorando ao longo do evento, mas que também é importante, que é o lugar da responsabilidade dos atores públicos e privados na garantia desse direito. A fundação, ela não alfabetiza ninguém, não faz sentido, mas a gente consegue contribuir apoiando o desenvolvimento de parceiros que junto com as secretarias de educação constroem políticas de alfabetização em colaboração com seus municípios. Então, esse é o nosso lugar. É muito louco pensar que só existe um responsável por garantir a aprendizagem das crianças em sala de aula. E muitas vezes as pessoas dizem que esse responsável é o professor. O professor é um dos responsáveis por garantir a aprendizagem das crianças na sala de aula. mas tem o diretor, o coordenador, o técnico da secretaria, o secretário, a secretária, o ministro, todos os times e organizações como a fundação e tantas outras, a imprensa, as famílias. Todo mundo tem responsabilidade nesse desafio. Então, a gente gosta de estar no nosso lugar contribuindo naquilo que nos cabe com o avanço de algumas agendas e essa é uma das que eu vim compartilhar com vocês aqui. Então, vou contar muito rapidamente o cenário que a gente está vendo hoje neste tema específico da alfabetização e o que vem acontecendo pelo Brasil aqui totalmente aberta para a gente conversar sobre isso. Então, a gente tem um sonho para o país que é erradicar o analfabetismo escolar até 2031. Quando a gente fala analfabetismo escolar, a gente está falando das crianças que seguem primeiro, segundo, terceiro ano e em diante sem terem dominado as habilidades que são essenciais e que são direitos dessas crianças aprenderem e aí a base nacional comum todos vocês conhecem bem, muito melhor do que eu, prevê que até o final do segundo ano do ensino fundamental tem um conjunto de habilidades e conhecimentos ligados ao processo de alfabetização que as crianças têm direito de aprender e que, obviamente, não começa no primeiro ano, mas é uma importante etapa prevista aí para as nossas crianças. E a gente acha que é possível alcançar esse sonho e é por ele que a gente trabalha em conjunto com dezenas de pessoas. Por que isso é importante? Eu já falei um pouco sobre isso, mas, olhando para os termos mais frios da conversa, quando uma criança não se alfabetiza, eu tenho certeza que vocês veem isso todos os dias na escola, isso impacta a trajetória toda da vida daquele ser humano. É um efeito ruim que acontece em cascata. As crianças, em algum momento, deixam a escola porque passa a fazer menos sentido, então, tem alta... As taxas de reprovação são maiores entre as crianças que não se alfabetizaram, distorção, idade séria, abandono escolar e, mesmo depois, acessar boas oportunidades de trabalho, além do impacto que isso tem para o Brasil como um todo. O que o Brasil... Qual o cenário? Onde a gente está hoje? A gente, olhando para comparações internacionais que o povo adora, mas eu acho que elas são úteis mesmo, a cada cinco anos tem uma avaliação chamada Pearls que é feita por essa organização superprestigiosa que é a IEA. E aí, essa última avaliação foi aplicada em 21, na quinta edição, em 57 países e oito estados e províncias. A boa notícia é que foi a primeira vez que a gente fez essa avaliação. Então, agora a gente consegue ter um olhar comparado com os países que fazem esse teste. E é muito legal porque esse teste acontece quando as crianças têm 10 anos, então, um pouco mais para frente do que a gente estava falando antes. e aí, o que a gente tem? O Brasil ficou bem lá no final da fila, na posição 53 dos 57 países, os que performaram melhor, Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Filândia. e é preocupante porque aqui a gente já está falando de crianças de 10 anos de idade. Então, isso já é mais para frente do que a gente poderia agir. Comparando com o mundo, a gente tem uma situação ainda muito preocupante nesse tema. E aí, o que é interessante é que, como você falou na abertura, esse tema tem sido discutido no Brasil nos últimos anos. Que bom, por um lado tem muito para avançar, por outro lado, a gente ouve falar muito mais sobre a alfabetização agora do que no passado recente do Brasil. Claro que a gente teve políticas enormes, o PNAIC, a gente teve um monte de coisa acontecendo, também bom, mas agora a gente está conseguindo olhar para o segundo ano, até mesmo em função da base, e aí a gente teve, na última avaliação no Saeb, segundo ano de 2019, um pouco mais da metade das crianças alfabetizadas, de acordo com o que se considera esse patamar adequado no Brasil, veio a pandemia, essa etapa foi muito afetada. Crianças muito pequenas para se engajarem no online, no que foi possível ofertar para essas crianças, então o resultado de 21, mostrou todo o quão dramático foi o efeito da pandemia para esse perfil, para essas crianças. A boa notícia é que em 23, ou seja, rápido, relativamente rápido, as redes conseguiram superar ou alcançar o patamar que a gente tinha antes da pandemia. É bom? Não. mas é um sinal de que tem uma intencionalidade mesmo nessa etapa, entendendo que ela é superimportante. E aí, só dizer para vocês, isso aqui é a média, não é, gente? A média nunca é boa. A gente olha para estados em que esse patamar é 20%, estados em que esse patamar é 75%, enormes desigualdades nas taxas de alfabetização no Brasil, enormes desigualdades quando a gente olha para esses dados com recorte racial, as crianças negras e indígenas ainda com o seu direito muito menos garantido do que as crianças brancas. Então, aqui eu estou trazendo a média, mas tem muitas desigualdades escondidas nesse número. Ah, e aqui eu já trouxe isso um pouco, não é? Então, olha só a diferença do patamar em 19, que é onde a gente tem o dado, não tem para 23, então a gente está olhando de 19, não acho que a coisa mudou radicalmente, então a gente tem uma diferença grande aqui entre participados e brancos, e quando a gente olha para a média, aí sim, os dados de 23, olha a diferença, na região norte a gente tem menos da metade dos alunos no patamar adequado e na sul a gente tem quase 70%, é muita diferença, é muita diferença, reflexo das desigualdades todas que a gente encontra no Brasil, não é? E aí, então, gente, assim, cavaleiro do apocalipse, não é? Um pouco a situação, a gente sempre fala sobre isso, porque é importante reforçar o senso de urgência nesse tema, não é? Uma coisa que eu acho super importante que eu ouvi uma vez, depois que eu ouvi, eu sigo repetindo, é que as crianças que têm sete anos só terão sete anos uma vez na vida, só terão cinco anos, quatro anos, três anos, então, não é que tem, obviamente, dá para fazer muita coisa depois e as redes têm investido muito e as escolas em recomposição de aprendizagem, em todos esses mecanismos que são muito importantes, a gente tem que fazer, mas a gente precisa aproveitar aquela oportunidade daquela criança que está aquele dia na sala de aula e isso não volta, a gente consegue fazer muita coisa depois, obviamente, temos que fazer, mas essa é uma oportunidade importante. Qual é a contribuição da gente? A gente, como organização do terceiro setor, a gente desenhou uma estratégia para apoiar e aí é importante dizer, a gente não atua sozinho, a gente atua em parceria com o Instituto Natura e a Associação Bem Comum, que é uma organização cearense que é o parceiro implementador dessa estratégia, mas que é, tem uma camada que a gente chama, é uma palavra bonita, advocacy, mas quer dizer assim, alfabetização é prioridade, alfabetização é prioridade, alfabetização é prioridade e repetir isso sempre e levar esses debates para um público mais amplo e produzir pesquisa e mostrar a diferença que faz. Então, esse é um papel de organizações como a nossa e um apoio aí, um apoio de trabalho mesmo para que parceiros técnicos muito qualificados possam ajudar as secretarias de educação a desenhar suas políticas de alfabetização de modo que elas consigam ser um suporte importante para o trabalho das escolas. E a gente também olha muito fortemente para a equidade racial em função dos dados que eu apresentei anteriormente e estratégias de inovação com o uso de tecnologia que inclusive tem um papel super importante no trabalho de apoio às crianças com deficiência na educação inclusiva. Então, esse desenho aqui é o desenho que a gente acha que de alguma maneira e se a gente fosse colocar todo mundo aqui, todo mundo tem um papel em cada uma dessas caixinhas. Alguns têm um papel maior. Então, aqui, obviamente, o papel é do Ministério da Educação, aqui das secretarias estaduais, aqui das secretarias municipais, todo mundo tem um papel aqui. Então, é quase um desenho de possibilidade de trabalho conjunto para a superação desse desafio olhando para a política pública. E aí, como que a gente começou esse negócio? Eu imagino que vocês já tenham ouvido muito falar sobre a experiência de Sobral, que nos últimos 20, 25 anos fez uma revolução realmente nos patamares de alfabetização, especialmente nos patamares de alfabetização. Sobral é uma cidade muito pobre, uma cidade maravilhosa, eu já estive lá várias vezes, recomendo, mas é uma cidade pobre no interior do Ceará, com poucas condições, é muito diferente de falar de Sobral e de falar de São Paulo ou de uma cidade em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, estados mais ricos. Então, tinham poucas condições, mas tinham uma decisão de fazer essa revolução. e eles conseguiram, de 2005 a 2019, superar em muito o patamar de aprendizagem do Brasil, mas também comparando com escolas particulares de São Paulo. Então, é educação pública de altíssima qualidade para todos e é possível. E aí, o que aconteceu foi que o Ceará, inspirado também por essa experiência, fez um processo que vocês já ouviram falar também, que é o PAIC, que é a política do Estado do Ceará em colaboração com seus municípios, focando em alfabetização e matemática básica e conseguiram dar saltos no IDEB inacreditáveis, posicionando o Ceará como o único Estado da região Nordeste, um Estado mais pobre. Quando eu digo pobre, eu estou falando dos indicadores, não há nenhum juízo de valor, pelo contrário. mais entre os principais aqui em termos de IDEB e aqui em cima, vocês imaginam, estão só os Estados que têm mais recursos, os Estados mais ricos. Então, há um feito e a gente se inspirou muito, a gente como turma que trabalha nisso, para pensar, será que tem alguma possibilidade de compreender quais foram os elementos que fizeram diferença na experiência de Sobral e do Ceará e que são possíveis para inspirar outras redes municipais e estaduais a fazer uma transformação considerando os seus contextos? Opa, voltei, coisei muito. Ai, já pulei tudo, fui dando spoiler loucamente. E aí, gente, aqui, o que aconteceu? Uma turma de pesquisadores falou assim, vamos olhar para o que o Ceará fez. E aí, chegou numa mandala, que eu não vou passar aqui, mas está totalmente à disposição para a gente conversar depois, dizendo assim, parece que o que o Ceará fez e deu resultado, foi tudo isso aqui, colocou a alfabetização de todas as crianças no centro e foi cuidando de ter cooperação incentiva, avaliação, formação, material, fortalecimento da gestão municipal escolar, comunicação, governança, institucionalizou a política, tudo isso aqui com um compromisso político e técnico muito forte, acho que explica um pouco da experiência. E aí, a história é que o ex-prefeito de Sobral, que se chama Veveu Arruda, um grande amigo e parceiro, terminou o seu mandato na cidade e falou, eu acho que talvez dê para a gente ajudar outras redes a fazer uma trajetória parecida. E criou uma organização chamada Associação Bem Comum, que eu já mencionei, que é o parceiro que hoje apoia as secretarias de educação no Brasil inteiro a desenharem as suas políticas, observando esses componentes, mas, obviamente, olhando para os seus contextos e aplicando de acordo com os seus contextos. E aí, o que aconteceu de 2019 para cá? Aconteceu que hoje tem 18 estados no Brasil que desenharam políticas inspiradas na política pública do Ceará, no PAIC, e o legal é que não é um projeto que a fundação, que o Instituto Natura e que a Bem Comum vai lá e leva para os estados, não. Os estados construíram as suas políticas institucionalizadas em assembleia, com toda a discussão do ICMS, tudo mais, vocês ouvem falar lá longe, para que elas sejam políticas territoriais mesmo. Então, você tem... O primeiro foi Pernambuco, com criança alfabetizada, e aí alguns estados foram lá e copiaram, inclusive, o nome. Outros foram mais... olharam mais para o seu contexto. Então, até no nome, eu quero dizer, tem o Alfabetiza Tchê, o Alfamais Goiás, o Alfabetiza Paraíba, Alfabetizar para Valer, o PAIS, que era um programa do Espírito Santo que existia depois do Ceará e antes de Pernambuco. E aí dá para ver, né, gente, como que esses estados, as corzinhas do mapa, têm a ver com o ano de implementação. Aqui não tem logo do Tocantins da Bahia nem do Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte lançou recentemente seu programa, eu estava lá e foi muito legal. E aí, isso é um pouco da cara que tem essas coisas, tem a presença dos governadores, então, aqui, isso aqui foi em São Paulo, no Maranhão, quando o Flávio Dino ainda era o governador do Estado, lá no Pará, esse aqui eu não sei, gente, sinceramente, criança alfabetizada, realmente, não sei. Mas são sempre momentos de muita celebração, com o engajamento dos prefeitos, do governador, da rede, é muito legal. E aí, tem todas aquelas ações que vêm no bojo do programa e que se desenvolvem ao longo de anos na rede. Além disso, a gente apoia alguns municípios, especificamente, além da atuação estadual, a gente apoia alguns municípios por meio, principalmente, de três programas, que é o Educar para Valer inspirado em Sobral, o Formar, que era um programa que a gente já desenvolve desde 2016, os objetivos são muito parecidos. E o Plantar é um programa que está presente em cinco municípios da região amazônica. Muito diferente trabalhar na região amazônica do que trabalhar nos estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, é muito específico. Então, tem um programa específico para isso, todos eles olhando para esse objetivo de garantia do direito à alfabetização das crianças no território. É grande já o tamanho dessa escala, então, 69% das matrículas de primeiro e segundo ano estão em estados que têm esse trabalho, isso é muito legal, porque vai construindo um ambiente de troca entre os estados. O que um está fazendo que está dando certo, o que um fez que deu errado, tem uma massa crítica de gestores públicos, dos governadores até os professores, olhando para esse trabalho com foco, atenção e dedicação, e trocando muita experiência. Isso é muito, muito interessante, é um movimento bem forte que a gente vem tendo a alegria de acompanhar no Brasil. Daí, o que aconteceu? 18 estados brasileiros fazendo essa, tendo essa força do tema nos seus territórios. Com a chegada do MEC, que também tem uma história nesse tema, a gente tem que lembrar que o ministro Camilo foi governador do Ceará. Então, assim que chegou ao ministério, por razões da sua própria experiência, definiu que a alfabetização seria uma prioridade e aproveitando, eu acho que ter começado esse trabalho antes com os estados foi muito bom, aproveitando esse movimento, o MEC lançou um compromisso nacional criança alfabetizada, que acho que mostra um comprometimento muito forte do executivo para além de um programa que definiu meta para estado e município, que lançou uma avaliação e que está trabalhando em regime de colaboração. Acho que um aprendizado do PNAIC, que foi uma estratégia muito forte e muito, que gerou muito engajamento das redes, era o trabalho que vinha do MEC direto com as universidades. E faltava mesmo essa camada de engajamento e liderança das secretarias, que acho que aqui é um avanço em relação aos programas anteriores, muito interessante. E aí, em junho agora, vocês devem ter visto que o presidente chamou os governadores e estabeleceu essa meta. Até 2030, 80% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano e aí metas desdobradas para estados e municípios e uma hora, claro que isso chega, esse debate chega até as escolas e com esse, e eu vejo muitas redes construindo isso nesse diálogo, outras nem tanto, como a gente sabe, mas o ideal seria que fosse assim. A gente acha que dá para ir além, mas é muito importante que o Brasil tenha essa visão para si mesmo e para as suas crianças. Então, obviamente, o que eu estou compartilhando aqui é do universo da política pública, parece mais frio, é um monte de número, é um monte de questão complexa do ponto de vista da articulação da secretaria, mas o que está por trás e o que pauta a nossa decisão como uma das organizações que trabalha para isso no nosso lugar, no nosso papel, é a garantia do direito à alfabetização de todas as crianças brasileiras. Por isso que trabalhar com os mecanismos de política pública é tão importante, porque eles dão sustentação para o trabalho que o professor faz na escola, muitas vezes sozinho. Então, essa é a nossa contribuição, eu tenho bastante orgulho de a gente poder apoiar e poder contribuir com o avanço dessa agenda e mais uma vez quero agradecer o convite e a paciência de todos vocês para me escutar hoje aqui. Obrigada. Obrigada, Daniela. Já passo para você, Christian. Grazie. Buongiorno de novo a tutti e a tutti. Eu hoje vorrei ripartire da dove ci siamo lasciati ieri quando Carla ci ha detto la conferenza si fa da quella parte di lá non da quella parte di qua e quindi quello che vogliamo fare come Fondazione Reggio Children oggi é darvi semplicemente alcuni spunti del nosso lavoro del nosso lavoro a partire da due parole chiave che appunto Carla ieri ha credo in modo in modo molto approfondito significato che sono solidarietà e ricerca che per noi stanno insieme e stanno insieme in questa carta che si chiama Educazione di qualità una sfida globale e volevo cogliere l'occasione per dirvi che é appena stata tradotta in portoghese é appena stata tradotta da Thais che ci ha accompagnato in queste giornate oggi non c'è per altri impegni e quindi la renderemo disponibile gratuitamente scaricabile dal sito della Fondazione Reggio Children in lingua portoghese ed é un documento che abbiamo fatto tradurre non semplicemente per l'esigenza di pubblicarlo l'abbiamo pubblicato perché possa diventare uno strumento di lavoro perché possa diventare un documento nel quale anche voi possiate inserire le vostre idee i vostri pensieri quindi sarà un documento che troverete sul sito della nostra fondazione e ci interessava molto metterlo a disposizione della comunità educante brasiliana proprio per continuare anche il dibattito che abbiamo iniziato in questi giorni sul tema della solidarietà e della ricerca e il titolo di questa comunicazione di questa mattina é come l'educazione dà forma al mondo la nostra fondazione partendo appunto dai valori di questa carta diciamo che si mette in gioco in tanti contesti del mondo e lo fa appunto partendo da questi valori ma cercando sempre di farli nell'incontro con il contesto con il contesto nel quale ci troviamo a lavorare allora anche ragionando sul tema della literacy ci siamo detti in preparazione a questo incontro quali sono le azioni quali sono i valori quali sono le opportunità che dobbiamo mettere in gioco anche per creare le condizioni per questa per lo sviluppo di questa literacy e questo secondo noi è un punto molto importante nel quale vogliamo vogliamo davvero mettere a vostra disposizione alcuni pensieri sempre con l'idea che la conferenza si fa da quella parte e quindi che possiate poi rielaborarle magari anche raccontarceli partendo dalle vostre esperienze per arricchire anche quello che poi è la futura carta dei valori che per noi è un documento in continua evoluzione allora provo a darvi alcune parole chiave proviamo a darvi alcune parole chiave che però sono parole chiave che vogliamo che vengano considerate provvisorie come provvisorio è tutto quello che è un educare continuo un fluire dinamico e quindi prendetele semplicemente come spunti di riflessione anche se in qualche modo tratteggiano alcuni dei valori della storia di Reggio Emilia alcuni non tutti anche perché non era questo certo il senso della mattinata allora voglio partire da una frase che Carla ha detto quando proprio è stata promossa la nostra carta dei valori e credo che sia forse un po' il riferimento per tutta questa riflessione c'è bisogno di un cambio culturale e già questa è una parola secondo me molto importante il primo passo è di riconoscere l'infanzia come soggetto di diritti politici e sociali è stato detto anche ieri mattina però ci tenevamo a ripartire da qui perché colloca l'infanzia all'interno di un dibattito più ampio di quello della sola educazione è un dibattito politico sociale di contemporaneità che racconta di come stiamo insieme poi Carla ti chiederei di recuperare una tua riflessione di febbraio quando hai detto che l'infanzia non esiste quello è stato un passaggio molto interessante che dopo se abbiamo voglia se hai voglia sarebbe interessante recuperare perché credo che dia anche un senso a questa tua frase questa frase Carla l'ha detta al momento della presentazione della carta dei valori e intanto che vi restituiamo alcuni di questi valori vedete scorrere le immagini di alcuni contesti dove la fondazione Reggio Children ha lavorato lavora o comunque collabora a partire da Sudafrica Sudafrica è un contesto in particolare Johannesburg che è gemellato con la città di Reggio Emilia Reggio Emilia alcune persone di Reggio Emilia hanno avuto un ruolo anche nel percorso che ha portato alla fine dell'apartheid e poi questo gemellaggio è rimasto e la nostra fondazione continua questo tipo di percorso lavorando soprattutto con i contesti informali del Sudafrica e come Marta ci diceva in apertura la prossima tappa di perdi questo percorso sarà proprio a Johannesburg dove andremo a rafforzare questo tipo di legami e dove già alcune nostre colleghe sono state proprio in preparazione dell'evento allora io volevo partire da una parola che è uscita piuttosto spesso in questi giorni è la parola curiosità di nuovo l'immagine che vedete è quella di un contesto informale in Sudafrica e credo che questa immagine restituisca molto della potenza uso volentieri questa parola della potenza dell'infanzia credo che nel sorriso di questa bambina ci sia una potenza che è irraggiungibile da qualsiasi altro livello ed è la potenza della curiosità della volontà di conoscere di scoprire di nuovo di fare ricerca e usiamo questa parola con grande consapevolezza e con grande desiderio i bambini sono e le bambine sono portatori e portatrici di una grande curiosità e crediamo che sia nostro dovere di educatori mantenere viva questa curiosità continuare ad alimentarla anche a provocarla noi la parola provocazione piace se usata ovviamente in questa direzione proprio perché provocare pensieri provocare curiosità significa tenere vivo il percorso di apprendimento e di ricerca e quindi la parola curiosità è una di quelle che vi offriamo per questo ragionamento e la curiosità è quella che serve anche rispetto all'apprendimento dei codici all'apprendimento della scrittura perché i bambini sono naturalmente curiosi ci chiedono cosa vuol dire cosa non vuol dire ci chiedono di scrivere il loro nome come momento di inizio di questa curiosità per la letteratura noi a questo temiamo molto e ci viviamo come un continuum nel quale anche l'apprendimento della letteratura della scrittura sono parte fondamentale però se teniamo viva questa curiosità i bambini sono fortissimi nel costruire questo tipo di competenze in collaborazione tra di loro con l'adulto ma soprattutto hanno questa forza derivante della curiosità curiosità che sta insieme al concetto di creatività che credo oggi ieri e oggi abbiamo esplorato con i tanti laboratori workshop atelier che abbiamo fatto insieme e quindi la parola creatività ci indica anche una strada per l'apprendimento questo che vedete nell'immagine una scuola in Albania in Albania in particolare con Pause che è il nostro atelier dei sapori abbiamo lavorato sul tema dell'apprendimento anche attraverso il tema del cibo della nutrizione che è un tema che come fondazione sta al cuore delle nostre riflessioni e anche questo è un tema che forse varrà la pena con alcuni alcune di voi approfondire nel futuro perché troviamo una forte correlazione tra il tema della nutrizione del cibo e quello dell'apprendimento potete immaginare mille strade che possono congiungere questi due forti componenti in Albania lo abbiamo fatto con un percorso che ormai dura da tre anni e che ci ha visto appunto lavorare non solo con gli insegnanti ma anche con le cuoche e questo è un punto per noi molto importante perché per noi le cuoche che ci permettiamo a volte di chiamare atelieriste del sapore sono figure molto importanti nella scuola quando c'è l'opportunità di avere le cuoche e i cuochi la metafora dei cento linguaggi è stata richiamata anche ieri è una metafora ovviamente che una metafora fortunata se vogliamo che ci ci dice che tutte le bambine e i bambini sono portatori di diversi linguaggi ma anche di diversi modi di conoscere e di esprimere il loro modo di conoscere e dobbiamo essere noi capaci di raggiungerli là dove sono e di tenerli vivi l'apprendimento della letteratura c'è un sacco di ricerche che lo dimostrano è molto più forte quando raggiungiamo la letteratura da tanti punti di vista e non solo da uno e quindi questo è il tema anche dei cento linguaggi qui vedete una scuola in camera scusate vi contestualizzo anche le foto perché credo che restituiscano quello che la fondazione vuole essere o comunque si propone di essere questa è una scuola in camera una scuola pubblica dove appunto vediamo questi bambini che stanno facendo un percorso di ricerca sul tema della grafica usando delle tavole di legno e dei gessi che sono dei gessi che sono stati raccolti a noi interessa molto dire anche questa cosa noi crediamo qui c'è anche Eloisa l'atelierista di Remida noi crediamo che si possa fare educazione senza bisogno di materiale didattico inteso classicamente a noi interessa dire che si può fare percorsi di ricerca e di apprendimento in qualsiasi tipo di materiale e in qualsiasi tipo di condizione e questa questa foto credo lo dica abbastanza abbastanza chiaramente vado avanti per non togliere spazio perché ci piacerebbe avere un po' di dibattito però il tema del gioco è al centro anche di questo percorso per la P di P per è play e quindi il gioco è al centro del nostro percorso e sappiamo quanto il gioco sia anche occasione di apprendimento questa è una scuola in Ruanda comunale di comunità scusate e il tema del gioco e della ricerca sono appunto al cuore del percorso che stiamo facendo insieme e che speriamo di poter continuare e un altro tema che ci sta molto a cuore è quello del dialogo del dialogo dello scambio della capacità dei bambini e delle bambine di prestarsi idee e conoscenze abbiamo lavorato per diversi anni in Kosovo il Kosovo è un paese purtroppo che è stato afflitto da un conflitto etnico dove due gruppi etnici non riuscivano e non riescono ancora purtroppo a dialogare tra di loro e torniamo al discorso che si faceva ieri sul tema della pace sul tema dell'importanza dell'educazione come strumento di superamento della guerra e noi ci abbiamo provato anche in Kosovo mettendo in dialogo anche le due differenti etnie che sono in conflitto partendo ovviamente dall'infanzia partendo dal concetto di piccolo gruppo che un po' ci appartiene perché è quella dimensione che permette ai bambini proprio di fare ricerca e questo prestito di idee ovviamente lo abbiamo visto lo abbiamo visto nel lavoro che i bambini fanno quotidianamente di ricerca ed è un punto sul quale vogliamo davvero metterci in gioco insieme quest'idea del prestito di idee in fondo anche noi siamo venuti per proporre qualche idea ma anche per accogliere le vostre idee per apprendere da quello che ci stiamo raccontando insieme in queste due giornate perché il prestito di idee è una grande ricchezza in realtà che possiamo costruire insieme il tema dell'arte del teatro noi a Reggio Emilia abbiamo appena inaugurato una mostra che la fondazione ha curato insieme ad altri soggetti sulla figura di Gianni Rodari ma la nostra fondazione lavora anche con altri burattinai per esempio lavora all'ambizione di lavorare con i burattinai con i teatranti perché fa parte della nostra storia ma perché crediamo che sia una strada uno dei tanti linguaggi di cui parlavamo prima che sia molto potente per esempio anche per l'apprendimento della lettura e della scrittura e soprattutto della capacità narrativa siamo di fatto siamo fatti di storie quindi il teatro è certamente un contesto nel quale poterle mettere in gioco e di nuovo il tema del playful learning lo vogliamo risottolineare perché è anche un po' il tema da cui siamo partiti per questo tipo di percorso il tema anche della ricerca l'abbiamo già detto in introduzione per noi quello che i bambini fanno nelle loro riflessioni nei loro contesti nelle loro discussioni è ricerca e usiamo questa parola consapevolmente sappiamo siamo consapevoli che in ambito universitario comunque in determinati altri ambiti la parola ricerca ha anche altri significati e questo ci fa piacere ci piace quando i significati sono plurimi perché ci dà occasione di confronto il tema dell'osservazione l'ho richiamato non tanto per tornare a una questione di la uso volutamente provocatoriamente tecnica pedagogica ma per dire un concetto che a noi piace molto è che ogni bambino e ogni bambina è diverso differente dagli altri e che attraverso l'osservazione la relazione lo scambio riusciamo a conoscerci conoscerci reciprocamente e questo per noi è un punto di rispetto di ogni bambino e di ogni bambina e della potenza che possono portare all'interno del percorso educativo e il concetto della co-costruzione o comunque della costruzione culturale a noi non piace l'idea della metafora del bambino come vaso vuoto da riempire noi crediamo che ogni bambino e ogni bambina abbiano tanti talenti da mettere in gioco e sia nostro dovere e sottolineo la parola dovere professionale ovviamente fare di tutto perché questi talenti perché questi linguaggi possano essere sviluppati e in questo senso anche il lavoro a piccolo gruppo consente qui di nuovo siamo in Sudafrica consente di dare spazio a questi talenti niente senza gioia è una metafora una metafora che ci portiamo avanti da tanti anni ma che i bambini ci scusate la ci sbattono in faccia continuamente nel senso che davvero il niente senza gioia è quello che i bambini ci chiedono nelle nostre scuole noi abbiamo il dovere di non creare scuole noiose abbiamo il dovere di creare scuole che siano luoghi di gioia dove si sta bene dove si vuole stare abbiamo cercato con con tutti i nostri sforzi di fare in modo che per forse un contesto di gioia ieri ci avete restituito un po' questa cosa poi vediamo oggi alla fine però l'idea della gioia dello stare insieme per noi è fondamentale è un pezzo della nostra professionalità non è una cosa in più vediamo se siamo anche felici per noi è parte della nostra professionalità l'importanza degli ambienti e dei materiali quelli che ci sono in quel contesto non dei materiali codificati quelli che ci sono quelli che sono a disposizione quelli che sono significativi quelli che generano significato in quel determinato contesto e questa è una foto della Palestina noi lavoriamo abbiamo lavorato come fondazione per tre anni in Palestina per creare per accompagnare le scuole pubbliche e private a costruire dei passateci questa parola criteri di qualità comuni tra le scuole pubbliche e le scuole private ma è stata ovviamente una grande occasione di dialogo sull'educare in un contesto ovviamente molto complesso e questo ci riporta anche al tema della Climate Resilience Carla recentemente ha partecipato insieme a Papa Francesco a un incontro proprio sul tema della Climate Resilience che è una delle tematiche che Remida cura e sulla quale Remida fa ricerca insieme ovviamente alla fondazione tema della circolarità il tema del dialogo il tema di nuovo della conferenza si fa di là e non di qua e quindi di questa occasione di circolarità che per noi è un'altra parola molto importante e il tema e con questo chiudo della formazione intesa come percorso di ricerca non ci piace pensare alla formazione come trasmissione di informazioni non è il nostro modo di ragionare a noi piace che la formazione sia un contesto di ricerca dove costruiamo qualcosa di nuovo e quindi in quanto tale non replicabile Carla spesso ci stimola a non replicare mai le cose che facciamo perché la formazione deve essere appunto un percorso creativo dove si fa sempre qualcosa di nuovo io a nome delle colleghe quindi di Giulia di Barbara Elena Eloisa e soprattutto ovviamente di Carla vi ringrazio per quello che ci avete dato in questi giorni e vorrei chiudere appunto se Marta ce lo consente stimolando Carla su questa idea dell'infanzia che non esiste perché è stato un passaggio metaforico molto forte che Carla ha fatto a febbraio di quest'anno e vorrei vorrei così passare la parola dalla parte dove c'è la conferenza chiedendo a Carla se si sente di essere la prima a fare questo tipo di passaggio grazie a tutti e a tutti per l'attenzione no no sto qua dopo devo passare il microfono grazie veramente è stato molto interessante seguirvi molti sono gli appunti che avete provocato Daniela grazie perché il tema degli alfabeti dell'alfabetizzazione oggi è enorme per i bambini e per gli adulti gli alfabeti direi da quello dell'ambiente il linguaggio degli alberi delle piatte o quello digitale quindi l'operazione che state facendo e lo spirito con cui la fate soprattutto congratulazioni alla fondazione al tuo e al vostro sforzo che diventerà il nostro perché siamo uniti da tantissime ragioni ma una mi è venuta in mente forte e questa ve la lascio in eredità perché su questa abbiamo costruito metà dell'esperienza dei nidi e delle scuole di Reggio e credo lo spirito stesso del concetto di documentazione o come osservazione come pedagogia dell'ascolto ed è la frase non insegnate mai a un bambino quello che può apprendere da solo se ci pensate è terribile non insegnate mai a un bambino quello che può apprendere da solo è di una forza di una responsabilità che non solo vi illumina diversamente il concetto di documentazione come tecnica che si rivolge a ciascun insegnante e a ciascun bambino ma come responsabilità comune e così come non imponete a nessuno di essere quello che non è questo è il messaggio più politico e allora rendo conto e chiedo commento anche su questo della frase incriminata l'infanzia non esiste era volutamente una provocazione in un contesto pedagogico politico e culturale quindi educativo per richiamare soprattutto i cittadini e i soggetti politici a rendersi conto che ci sono ognuno ci sono i bambini ognuno di voi ne ha uno a casa uno nel cuore nel quartiere i bambini però i miei quelli degli altri sono vissuti per lo più come soggetti privati come proprietà privata responsabilità civile e sociale delle famiglie tant'è che se un genitore fa azioni improprie viene punito legalmente quello che abbiamo bisogno di fare insieme è un salto letteralmente fisico per riuscire a far capire il concetto di infanzia che è una scelta politica 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 sociale e culturale ancora prima che pedagogica e didattica è una società che lo dicevamo ieri riconsegna quello che Paolo Freire ci ha regalato il concetto di bambino come cittadino fin dalla nascita e l'infanzia definita com'è in portoghese infanzia ecco definita con un nome orribile perché vuol dire che non parla compito nostro è farli esistere dargli voce e promuovere azioni culturali e politiche perché l'infanzia diventi la cittadinanza per eccellenza l'investimento più alto che una società può fare perché l'infanzia è la madre e il padre dell'uomo e delle società una società che non riconosce una sua infanzia è quella davvero una società primitiva chiudo con questo esempio andando visitando le comunità aborigine del sud australia ci vennero ad accogliere tre persone il la persona più anziana l'uomo maturo e un bambino rappresentandoci così il tempo contemporaneo e soprattutto la comunità che dava valore non solo agli adulti ma agli anziani e ai bambini e le chiamano società primitive quindi fermiamoci così cerchiamo di essere meno primitivi riconoscendo quello che loro hanno sempre fatto cioè la loro infanzia quindi questi incontri per stesso l'attività di Lehmann è tutto ma soprattutto la vostra utopia quotidiana deve essere non solo per i miei bambini ma per i bambini questo è credo il compito più arduo che dobbiamo fare insieme attraversando davvero tutti quei mondi quei diritti che avete detto però primo è che facciamo che l'infanzia esista non è facile è un impegno personale sociale di gruppo è faticoso ma o facciamo questo ripeto e se no mi ripeto grazie e soprattutto grazie se date un contributo a questa nostra riflessione dove tutti mettono quello che sentono grazie grazie più che domande anche contributi riflessioni se avete cose da aggiungere da offrire buon dia a tutti e a tutti cada dia respiriamo più profondamente con tantos recebimentos e afetamento que esses encontros vão nos provocando e no lugar que ele vai nos colocando fico impressionada com os dados Daniela que você traz do processo de alfabetização em nosso país acompanho bastante o trabalho da Fundação Lehman e de outras instituições não governamentais que vêm nesse caminho constante de trazermos índices de diminuição da alfabetização consequentemente a diminuição da miséria em nosso país e tantos outros países do mundo cruzando com as perguntas e palavras que Marta colhe dos encontros com a preocupação da militarização do ensino essas outras formas de trazer educação como um ato separado de um pensamento político social e cultural e me alimentando dessa esperança que Christian enquanto representante da Fundação Regis Children nos passa e nos mostra nos brinda dessas iniciativas em vários países do mundo eu trago um pensamento que vai muito de encontro com esse tema do dia de hoje que é um pensamento africano precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança e educar uma criança é a educação a minha mestra Carla Rinaldi sempre fala isso é uma postura cultural histórica e social ela não se encerra na sala de aula ela não se encerra com a alfabetização não estamos negando nunca a esses programas de radicação da alfabetização não estamos negando nunca o acesso de todas as crianças à escola mas estamos invocando mais uma vez a utopia para que possamos ter essa ação educativa como a visibilidade da infância essa ação educativa inteira integrada integral onde a pesquisa as sem linguagens os pequenos grupos o jogo a brincadeira esteja presente e uma dimensão não é excludente a outra dimensão quero todas as crianças do mundo e do meu país alfabetizada mas eu quero uma escola de qualidade para todas elas em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar desse país eu posso ter a pesquisa eu posso ter a oportunização das sem linguagens eu posso ter a brincadeira como a grande dimensão do aprendizado então muito obrigada a todos vocês a todas vocês por me trazer enquanto presidente da rede solar e brasil essa responsabilidade junto com todas as instituições governamentais não governamentais privadas públicas com os sujeitos que tem a caneta na mão e que pode junto com a gente transformar esse país sair daqui hoje passar no céu butantã e passar no céu de todos os lugares do mundo por uma infância visível muito obrigada obrigada a você vocês querem responder querem comentar não outra pessoa alguém outras pessoas não fiquem tímidos tímidas quem quem a ela leva ali olá bom dia meu nome é Juliana minha mãe me chama de Juli então é assim que me apresento sou artista educadora que junto com o Gui Rossi a gente tem um projeto chamado Malatelier eu trabalho também dentro de escola formal privada e aqui na fala da Daniela que ela chamou de fria e é um pouco mas é fundamental e depois a fala do Fab que faz a gente escorrer de emoção mas a minha pergunta no papel que abre na verdade desdobra a reflexão é justamente sobre o quanto aqui no Brasil quanto mais chega essa importância ou até exigência necessidade e direito de se letrar no sentido de ler as palavras que abrem as janelas do mundo a janela do brincar ela se fecha eu até tremo e quero chorar falando porque na realidade da sala de aula é isso que acontece e o nosso Brasil é claro é muito maior do que a quantidade de pessoas que está nessa sala então como mas como mesmo né ouvindo a diretora da rede solar fazer isso chegar tanto no público quanto no privado porque no privado também temos pessoas com mais possibilidade de aprender mas não necessariamente com abertura para brincar então como manter acordada essa alegria do eu quero ir para a escola com 10 anos com 11 com 15 eu quero ir para a escola como manter isso vivo num projeto pequeno como a Malateliê e que é fora da escola a gente leva isso e não é fácil entrar nas escolas com esse projeto as escolas não abrem a porta para um projeto para fazer rir a gente já até já conversou com gente que faz que falou para a gente a importância desses números da alfabetização e a pergunta dessa pessoa para nós foi qual o número que esse projeto de vocês causa aqui na alfabetização e pois bem a gente ainda não tinha esses números então pessoas como muitas que estão aqui que com certeza conseguem conseguiriam levar essa alegria esse sorriso e esse desdobramento desse desejo de estar vivo que é a infância viva muitas vezes não tem escuta então eu não sei bem se é uma pergunta ou como disse segue a reflexão como de fato a gente fazer viver esse espaço de brincar como aprender a ler sem parar de brincar porque aqui é isso a criança aprende a ler e ela não brinca e não brinca e não brinca eu escuto as nossas filhas de nove e dez falando para de cinco ah você está feliz você vai lá brincar elas tem só nove e elas já estão percebendo que e a gente não pode mais brincar então esse é o desdobramento da provocação como realmente de verdade a gente manter vivo em todo tipo de escola aprendendo a ler mas assim continuando a ler todo mundo que elas já leem ensinam para nós brincando eu falo agoniada e feliz ao mesmo tempo porque a gente está aqui nessa força de querer contribuir e aumentar esse espaço real vamos ter os números mas eles precisam ler mas eles precisam ler brincar eles precisam brincar eles vão continuar brincando então fica aí essa questão que acho que é a mesma né obrigada como é como é mesmo o seu nome me perdoa fala Julie Julie primeiro eu quero ressoar a sua fala assim e fico feliz que você tenha capturado o coração quente por trás da fala é porque eu sinto que do lado desse pessoal assim o que eu trouxe era muito né mas enfim obrigada e eu quero ressoar assim eu acho que faz muita diferença o como o como de tudo faz muita diferença né e eu entendo perfeitamente a tensão que você traz entre os indicadores como orientação para a garantia de um direito e como tensão para uma certa prática que está longe de ser a prática que que tem mais sentido que causa engajamento e você sinalizou uma outra uma outra coisa na sua fala que eu também queria ressaltar talvez com outras palavras que é as transições pelas quais as crianças passam ao longo da escolarização e o drama que isso é né então 0 a 3 é uma coisa quando vai para a pré-escola nossa senhora parece que é outra criança uma criança fez 4 anos ontem como é que ela dorme de um jeito com 3 anos e acorda de outro e do 5 para o 6 quando vai para o fundamental e do fundamental 2 que sai do 5º ano chega no 6º ano continua sendo uma criança dorme de um jeito acorda de outro eu tinha uma professora ou professor que conhecia a minha mãe meu pai meu papagaio que me conhecia profundamente eu vou para um contexto em que eu tenho um professor entrando na sala a cada 50 minutos sem conexão então eu não tenho uma resposta para a sua pergunta mas eu quero ressoar a sua fala dizendo que eu concordo muito com a visão de que o pertencimento o fazer sentido o engajamento e é muito interessante ver quando a criança aprende a ler vocês devem ter visto isso muitíssimas vezes na vida de vocês aquela primeira reação da descoberta de que aqueles símbolos juntos cada um tem um som e que juntos formam uma palavra e agora eu sei aí começa a ler placa loucamente na rua a gente com o filho no branco de trás e o filho começa inclusive fica até meio perigoso nesse momento mas eu quero ressoar que a perspectiva que eu trouxe aqui ela é muito complementar ao debate mas quando a gente olha em cada sala de aula a alegria que nos dá pela garantia do direito é a alegria que nos dá pela garantia do direito com alegria e é muito difícil fazer isso os professores lidam com muitas demandas nas salas com muita diversidade não só relacionada aos contextos em que as crianças estão inseridas mas também ao nível de aprendizagem e no caso da alfabetização especificamente faz muita diferença a quantidade de vocabulário que aquela criança teve acesso antes de chegar à escola ou seja quanto aquela família conversa a presença dos livros em casa a valorização da leitura como espaço de lúdico de brincadeira como uma das brincadeiras possíveis então isso se apresenta para os professores também todos os dias e eu vejo inúmeros professores fazendo um esforço muito grande para que esse processo se dê de forma prazerosa para os seus alunos nessa lógica do prazer em aprender e do prazer em ensinar que é um motor mesmo da dinâmica da sala de aula então longe de dar qualquer resposta mas ressoando a sua visão acho que é super importante essa dimensão mesmo bom gente a gente vai encerrando essa sessão para a gente ir em respeito às pessoas que estão acompanhando online que eu estou aqui dizendo um oi para vocês estamos aqui com vocês e de novo eu gostaria de convidar vocês a responder um questionário Julia vai está providenciando ela vai colocar um QR Code aqui apontem seus celulares respondam o questionário para a gente por favor que é bem importante as pessoas que estão online também a gente pede por favor ok e agora encerrando essa sessão estou dando tempo aqui para todo mundo poder se conectar com o QR Code a gente vai para o coffee break e em seguida rapidamente já vamos para os workshops porque sinceramente é muito legal eu fiz um ontem eu não sou educadora eu fiz um workshop ontem foi fantástico façam é muito bom acho que com isso a gente agradece vamos nessa facciamo um aplauso anche a Marta porque c'ha acompanhado fino a hoje em um modo realmente delizioso grazie Marta e aí e aí e aí e aí